Olá, turma! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Espero que você aí esteja tudo bem com você. Saúde, dinheiro, alegria, amores, tá? Vamos ao que interessa. Natal, né, gente? Aí tem sempre aquelas reuniões na casa dos familiares e a gente tá sempre querendo levar alguma coisa, né? Aí o que acontece? A gente pega um... como é que dá o nome, gente? Um pano de prato, embrulha aquele pirex com aquilo que a gente levou e chega lá com aquela coisa horrorosa, né? Horrível! Muito feio, gente! Pelo amor de Deus, eu já fiz muito isso. Se não, bota dentro de um saco plástico. Nossa! Ah! Coisa horrorosa! Então, vamos lá. Vamos fazer um porta-travessa pra vocês levarem e chegarem lá tudo bonitinho, tudo lindinho, né? Terem uma apresentação bacana, tá? Então, eu fiz essa aqui, ó. O que vocês acharam? Ó. Ela é bem grande, tá? Cabe pirex, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Desse tamanho assim, tá? Como menores ou mais largos até, tá? Por quê? Porque desse aqui você pode levar vários tamanhos do que você fazer um pra um tamanho certo, né? Você tem várias utilidades pra ele. Então, pode ser esse aqui. Esse aqui, ó. Esse pirex tem... Tem 30... 35. 35 de comprimento, tá? A largura dele é pouco influencia. Tem 20, tá? Então, dentro desses 35 aqui, ou até um pouco maior, você pode levar o pirex sem problema nenhum. E menores que esse. Esse é retangular. Você pode... Porque aqui tá feito com um quadrado de mais ou menos 30 por 30. Tá? Entendeu? O fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui é mais ou menos 30 por 30. Gente, não se incomoda com essa lista que vocês estão vendo aqui, não. Porque isso aqui é a canetinha que apaga. É só passar o ferro que apaga, tá? Porque eu tive que achar o centro aqui pra colocar, né? As bandazinhas aqui, tudo direitinho aqui. Então, eu tive que fazer essa marcação aqui pra poder achar o miolinho aqui, tá? Mas é só passar o ferrinho que apaga, tá? E aqui eu fiz, ó. De colher de pau. Tá na cabeça do marido. Não é boa ideia? Ai, dói. Colher de pau vocês podem fazer com outro tipo de madeira que vocês queiram, tá? Colher de pau vocês sabem. Vem de qualquer loja. E a madeirinha, de repente em serralheria, né? Loja de madeira, deve ter. Tá? Com as madeirinhas assim, rolicinhas assim. Ou bambu. Tem bambu também, tá? E aqui pra fechar, gente, ó. Eu botei tic-tac, tá? Mas você pode simplesmente passar uma costura. Nada impede, tá? Ou você bota o tic-tac, ou você passa uma costura aqui. Sem problema nenhum. E pra fechar, gente, eu também coloquei aqui, ó. Tic-tac. Eu coloquei tic-tac aqui pra poder fechar. Fiz vários tamanhos, né? Porque dependendo do tamanho, você vai diminuindo, tá? Então eu coloquei três posições de tic-tac, baseado em três tamanhos de pirex que eu tenho aqui. Você também pode escolher, pra não ter que colocar o tic-tac, você coloca o velcro. Mais fácil. Você bota um velcro bem grande, que você vai ter qualquer tamanho de travessa, tá? Isso aí é a lei do preguiçoso. Quem é da lei do preguiçoso, bota velcro, tá? Quem não é da lei do preguiçoso, bota tic-tac, tá bom? Então vamos à metragem. Gente, metragem é retângulo, tá? É um retângulo que tem aqui de um metro por trinta de largura. São quatro retângulos. Deixa eu tirar esse aqui. Nós vamos fazer assim, ó. Quatro retângulos que você vai precisar, tá? Sendo o quê? Dois retângulos é a parte de fora, que é o tecido principal. E dois é a parte de dentro, tá? Então, eu vou fazer com o mesmo tecido que eu fiz ali, tá? Por quê? Porque eu fiz um Mzinho, sabe, gente? Na hora de cortar. Não espalhem pra ninguém. Vou contar só pra você, hein? Quando eu fui fazer... Vou mostrar. Essa parte aqui, ó. Caiu. Pau, caiu no chão. Quando eu fui fazer essa parte aqui, sabe? Eu, em vez de fazer essa parte aqui e depois fazer no mesmo tecido a outra parte, Eu fiz essa parte aqui, nessa parte aqui. Aí ficou errado. Acontece, gente. Errar acontece. Aí, o que que aconteceu? Eu fiquei com uma parte já cortada, ó. Aí, pra não desperdiçar o tecido, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer outro. Né? Que eu não vou desperdiçar o tecido. Então, o que que eu fiz? Eu já cortei um outro reto. Aqui. Um outro reto. E agora, eu vou ensinar a vocês como é que faz essa parte aqui, ó. Pra gente botar a alça, tá? Só que eu vou explicar pra vocês. Como não vai dar pra explicar aqui no tecido, eu vou explicar pra vocês numa folha de papel. Tá? Porque eu já fiz o Mzinho aqui. Não fica triste comigo, não. É raio, mano. Tá? Aí, depois sim, que eu vou fazer essa outra parte aqui, essa parte aqui. Aí, eu vou ensinar a vocês. Mas, essa parte aqui, eu vou ensinar a vocês no papel. Aí, vocês vão fazer no tecido, tá? Então, vamos lá. Pra parte de dentro, outra coisa. Eu não tenho mais tecido branco, tá? Então, eu escolhi fazer em duas cores a parte de dentro. Esse outro que eu fiz, eu fiz todo ele em branco, por dentro. Então, eu vou fazer uma parte em branca, né? Na cor branca. E a outra parte nesse azul aqui de poeirinha, ó. Tá? Esse azul de poeirinha aqui. Que vai ficar assim, ó. Cruzado um pra cá e outro pra cá, ó. Um pra cada lado, ó. Vai ficar assim, cruzado. Né? Um na horizontal, outro na vertical. E esses aqui são o forro. Gente, não tem problema, não. Você pode botar do lado de dentro o forro que você quiser, desde que combine com o seu tecido principal. Tá? Aqui, no meu caso aqui, ó. Eu tenho várias cores, tá? Eu tenho azul. Eu tenho rosa. Eu tenho rosa mais clara, eu tenho rosa de poá, eu tenho marrom. Eu tenho branca, né? Eu tenho azul claro. Eu tenho várias cores. Então, eu poderia fazer o fundo dentro dessa padronagem aqui. Qualquer. Tá? Então, eu escolhi, tá? Pra aproveitar os tecidos que eu tinha aqui, né? Eu escolhi o branco e o azul de... Poeirinha de azul. Então, você vai ter que cortar dois tecidos principais, tá? De um metro de comprimento por trinta de largura. Tecido principal, duas vezes. E forro. Mesma coisa. Um metro por trinta de largura. Então, você vai ter que cortar quatro partes desse tecido. Se você for fazer a parte de dentro igual a parte de fora, tranquilo. Você vai cortar quatro direto disso. De um metro por trinta. Tá? Se você for fazer a parte de fora de uma cor e de dentro de outra, duas de fora de um metro e trinta por duas de dentro de um metro e trinta. Sem bicho de sete cabeças, tá? E o pegadorzinho já expliquei pra vocês, tá? Colé de pau neles. Gente, outra coisa, outra coisa. Já ia esquecer, já ia esquecer, já ia esquecer. Além disso, eu quero que vocês... Olha, 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 olha. Gente, não esquece. Tá com sininho? Aperta lá no sininho pra vocês saberem quando eu posto alguma coisa, tá? Bate lá no sininho. Só apertar lá. Só não escreva que tem o sininho do lado. Clica lá, tá? Então, vamos lá. Mas o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de manta. Eu usei a R1, tá? A R1 não mesmo tamanho, tá? Vou ser duas mantas de um metro por trinta de largura, tá? Duas mantas. Que você sempre corta um pouquinho maior. Pra depois você refilar ela tudo direitinho, tá? Essa aqui, ó. Já coloquei a manta. Ó. A manta já tá aqui colocada. Que é aquela que eu errei. Lembra? Aquela que eu errei. É. É aquela que eu errei. Né? Então, já tá colocada aqui. Já tá acertada. Já tá feito aqui, tá? Coloquei já aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ela tá grande, ó. Vou refilar ela, ó. Tá? Refilar ela direitinho pra gente poder fazer. E, gente. Quiltei um quilte reto. Tá? Gente. Saí da diagonal. Fiz um quadrado. Ha-ha. Olha. Quiltei um quadrado. Tá vendo? Não fiz diagonal não. Que ia dar muito trabalho. Aí eu fiz assim. Em vez de fazer assim. Tá? Ó. Que eu fei tudo quadradinho. Tá? O que que eu fiz? Gente. Dobrei aqui. Depois com a manta. Marquei o meio. Tá? Marquei o meio. Puxei uma linha reta aqui. No meio. E daqui pra lá fui dando 5 e 5. Então, deu 2 pra cá e 2 pra lá. 2 de 5 pra lá e 2 de 5 pra cá. Tá? Aqui no meio. Fiz a mesma coisa. Dobrei ela no meio. Ó. Vou dobrar ela no meio. Marcar aqui o meio. Marquei o meio. 5 e 5 pra direita. 5 e 5 pra esquerda. Vai ficar um monte de quadradinho. Aí com a linha de bordar. Gente. Quem não sabe fazer qual é a linha de bordar. Tudo direitinho. Eu tenho um vídeo aí mostrando como é que eu faço. Que eu não tenho ponto caseado. Então eu faço os meus acabamentos com outro ponto. Ali eu mostro qual é a linha que eu uso. Dá uma olhadinha na minha abinha aí. Que deve ter aí. Tá? O videozinho dessa aula. Tá? Aí você vai quiltar isso tudo conforme eu quiltei aqui. Tá? Tá todo ele quiltado. Tá? Então você colou. Colou o ferro. Colou a manta. Tudo direitinho. Tá? Refila. Tá? Antes gente. Vocês podem fazer o quilte antes de cortar. Tá? Fica bem mais fácil. Você fazer o quilte antes de cortar essa parte aqui. Tá? Depois que você colou a R1. Você simplesmente faz a marcação e quilta reto. Porque depois na hora que você cortar fica mais fácil. Tá bom? Bem, pessoal. Nós vamos fazer essa parte aqui. Tá? Então o que eu fiz? Peguei uma folha. Tá? Como eu já havia feito aqui. Né? Então eu vou ter que fazer de outra forma pra vocês. Então ó. A folha tem a mesma largura aqui. Ela tem 30 e aqui tem 30 também. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar em cada lado aqui 6 centímetros. Tá? Ó. 6 centímetros pra cá. E 6 centímetros pra cá. Tá? Como ela tem 30, então a metade de 30 é 15. Né? A metade de 30 é 15. Então você vai marcar o meio. E aqui embaixo você vai marcar 15 centímetros também. Como a régua tem 15, vou marcar aqui. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês verem melhor. Ó. Então eu tenho 6 pra cá. 6 pra cá. A metade. Tá? A metade. E 15 aqui. O que que nós vamos fazer? Ó. Ó. Nós vamos fazer. Ó. Isso aqui vai nos dar o molde desse aqui, ó. Ó. Como se eu for fazer daqui pra cá não vai ficar igual, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar a folha no meio. Onde tá a metade da folha, ó. Tá vendo? Dobrei a folha no meio. Aqui, ó. E vou cortar na linha. Ó. Um pouquinho torto aqui. Pronto. E essa metade vai sair igual a metade do ala. Ó. Assim. Ó. Viu? Aí o que que vocês vão fazer? Trabalhar com papel, ele é muito mole, gente. Então o que que vocês vão fazer? Aqui eu não fiz. Mas vocês fazem o seguinte. Peguem um pedaço de cartolina. Um pedaço de papelão. Colem em cima. Tá? Colem em cima. E recortem o papelão. Tá? Não desenha não. Cola em cima. E recorta. Bem, pessoal. Já fez o trabalhinho. O que que você vai fazer? Você vai alfinetar aqui, ó. Direito com direito. Tá? O meu lá já tá feito. Então não vou mexer. Vou fazer isso aqui pra vocês aqui. Só não vou cortar. Tá? Então olha só. Direito com direito. Alfineta tudo. Tá? Aí você vai marcar. Seis centímetros pra cá. Ó. Daqui pra cá seis centímetros. Daqui pra cá seis centímetros. Ó. Seis centímetros pra cá. Tá tudo alfinetadinho, tudo bonitinho. Ó. Seis centímetros pra cá. A formazinha que a gente fez, ó. Tá aqui. E aqui. E vai desenhar aqui, ó. Ó. Vai desenhar aqui. A mesma coisa que você fizer desse lado, você vai fazer do outro. Tá? Tá tudo fechadinho, tudo bonitinho. Aí o que que você vai fazer? Esse lado tá feito. Aquele lado tá feito. Você vai deixar. Vai começar aqui, ó. Mais ou menos. Vai vir. Um pezinho de máquina. Fazer isso. Aqui você vai dar uma distância. Se você quiser, você faz aqui uma margenzinha aqui, ó. Porque você vai cortar aqui, ó. Em cima da linha. Então, você vai ter que passar o pezinho de máquina aqui, ó. 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 Você faz aqui. Um pontilhadinho aqui pra você saber onde é que você vai passar a sua máquina. Tá? Ó. Então, você vem daqui até aqui. Virou pra cá. Desceu aqui. Faz tudinho. Lá embaixo você vai fazer a mesma coisa. E vai parar aqui deixando uma abertura aqui. Tá? Pra quê? Pra que a gente possa desvirar. Tá? Fez isso tudo? Vai vir com a tesoura. Ó. E vai cortar aqui onde tá em cima da linha, ó. Pronto. Vai cortar os cantinhos e vai desvirar. Certo? Então, vamos lá. O meu já estava feito. Aqui, ó. Ó. Eu tenho que fazer de outra forma. Mas faz dessa forma que eu falei pra vocês que é mais fácil do que essa aqui que eu tô fazendo. Tá bom? Já viu, né, gente? A gente faz um Mzinho e agora tem que consertar o Mzinho. Mas essa forma que eu ensinei pra vocês é muito mais fácil que essa aqui que eu vou fazer. Essa aqui é mais complicada. Tá? Então, faz dessa maneira aí. Eu vou costurar isso tudo e já mostro pra vocês. Ok, turma. Ó. Já fiz. Aqui que eu vou fazer. Eu tenho que picotar aqui, ó. Porque se não, na hora de desvirar círculo, você tem que picotar. Tá? Porque se não, fica tudo repuxado. Então, você vai dar um piquezinho aqui, ó. Ó. Sem chegar na linha, tá? Ó. Pra quando a gente desvirar, desvirar direitinho. Cuidado com esse pique. Tá bom? E cortar os cantinhos também, tá? Ó. Os biquinhos. Todos os biquinhos. Os dois lados. Pronto. Feito isso, só desvirar, gente. Nós vamos desvirar, passar o ferro, tá? E depois nós vamos montar ele direitinho. A abertura aqui, pessoal, vocês podem fechar agora ou fechar na hora que a gente for costurá-la toda aqui em volta. Tá? Ó. Essa abertura aqui, você pode fechá-la agora com pontinho invisível, se você quiser. Tá? Ou fazer a marcaçãozinha dela no ferro aqui. Prende direitinho aqui com o alfinete. Tá? Bate ela, porque tá vendo como é que ela fica? Você tem que bater ela direitinho aqui com o ferro. Pra ela sentar direitinho. Tá? Porque quando nós formos montar, aí nós vamos passar uma costura segurando tudo. Tá? Eu vou bater isso aqui no ferro e já volto. Ok, turma. Olha só. Já bati o ferro tudo direitinho. Botei aqui, ó. Bati aqui a aberturinha. Botei dois fregadores, dois alfinetinhos. Tanto de um lado quanto do outro. Tá? Porque quando eu passar a costura, aí fecha tudo. Então, se vocês quiserem, façam um pontinho escondidinho aqui pra já ficar fechadinho. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Lembra que eu falei pra vocês que vocês tinham que marcar o tecido no meio. Marcar o meio aqui. Daqui fazer cinco pra cá e cinco pra cá. Pois bem. Seu tecido já tá marcado no meio. Aqui. Como também eu falei. Marca o meio aqui em cima. Ó. Marca o meio aqui em cima. Faz cinco pra lá e faz cinco pra cá. Então, o meio também já está marcado. Tá? Então, nós vamos pegar o meio daqui, ó. Aqui. O meio daqui. Que é esse aqui, ó. Vamos pegar esse meio aqui. Junto com esse meio aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é nosso meio. Aqui, a mesma coisa. Nosso meio aqui. Tá? Com o nosso meio aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Bem em cima da linha. Meio aqui com o meio aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, gente. Ele vai por fora. Tá? Deixa eu fechar aqui. Ó. Como nós marcamos aqui, desse lado aqui. Nós vamos ter que achar aqui, ó. O lado de cá. Porque nós vamos ter que desvirar ele. Então, aqui não tem marcado meio nenhum. Tá? Então, é muito simples. Você simplesmente enfia um alfinetinho no meio aqui, ó. Que ele vai sair do lado de cá. Ó. E você já sabe onde é que é o meio aqui, ó. Ó. Meiozinho dele aqui. Tá? Aqui a mesma coisa. Enfia o alfinetinho aqui. Onde você marcou o meio. Ó. Pronto. Os dois meios já estão marcados. Como é que nós vamos fazer, gente? Esse lado é o direito. Então, vai ficar pra fora. Ó. Tá? O alfinetinho aqui. Você vai enfiar ele aqui, ó. E vai lá no outro furinho aqui embaixo, ó. Pronto. Aqui. Aqui ficou com 27. E aqui, com 27, ó. 27 pra cá e 27 pra cá, ó. Tá? Aqui pra cá ficou com 32. Com 32, tá? Ok, pessoal. Meiozinho aqui. Meiozinho aqui embaixo. Firmei as pontas. Tá? Mesma distância pra lá. Mesma distância pra cá. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar. Aqui. Passar uma costura aqui, ó. Em volta dele todinho. Tá? Aqui. Depois passar uma costura aqui. Em volta dele todinho também. Tá? Depois aqui, nós vamos fechar aqui, ó. Pra gente fazer a alcinha aqui. Tá? Então, vamos fechar isso aqui e já voltamos. Bem, pessoal. Tá aí, ó. Tá feito direitinho, tá? Duas cores pelo lado de dentro. Tá? Essa aqui, como vai em cima, né? Eu coloquei a corzinha mais escura. Tá? Agora, não tem muita coisa pra fazer, não, gente. Ó. Vocês vão pegar aqui e vão medir 6 centímetros. Tá? Aqui, ó. Medir 6 centímetros. Passa uma linhazinha. Tá? Por quê? Porque aqui vai ser a dobra. Ou vocês passam uma costura aqui. Ou vocês colocam um botãozinho de tic-tac. Vocês vão fazer isso nos quatro cantos. Tá? Aqui dentro é a mesma coisa. Ou vocês colocam o botãozinho de tic-tac. Ou vocês colocam o velcro. O velcro aqui pode ser mais ou menos de 25 centímetros. Tá? Porque aí depois, né? De tudo prontinho. Vocês vão pegar a colherzinha de vocês e colocar aqui, ó. Eu coloquei, como eu falei pra vocês, o tic-tac. Tá? Tanto aqui quanto aqui dentro. Também coloquei tic-tac. Tá? Mas pode colocar o velcro. Fica mais prático. Você não precisa botar vários tic-tac. Porque o velcro, ele vai pegar assim, ó. Uma banda assim grande. Colou em cima, colou embaixo. O tamanho do pirex aí. Regula no velcro. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu espero que... Esse aqui eu coloquei um charminho aqui. Tá vendo? Vocês podem colocar também, se vocês quiserem. Tá? Esse aqui eu já não coloquei nada, não. Deixei lisozinho. Tá? Aqui é um bulezinho com uma xícrazinha pra comer. Desculpa. Tá bom? Então é isso. Turma, não deixa de compartilhar. Não deixa de se inscrever no meu canal. Aí em cima, ó. Tem as abinhas aí. Tem várias coisas que eu coloco pra vocês. Tá? Se inscreva aqui embaixo, ó. Aqui. Se inscreva. Tá? Clica aí. Se inscreva. E não deixa de tocar o meu cinho. Tá bom? Ó. Tá, tá, tá. Hoje. A dona dele tá em casa. Hoje ele faz uma festa. Tá certo? Então, fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês. A gente não se vê antes do Natal. Tá bom? Um beijo. E no coração de todos vocês. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.